Oi, crianças, oi, família. Hoje a nossa musiquinha é a casa bem fechada. Vamos lá escutar com a profe? Era uma casinha bem fechada Era uma casinha bem fechada Abre a janelinha, deixe o sol entrar Abre a janelinha, deixe o sol entrar Perto da casa tem uma árvore Perto da casa tem uma árvore Que os passarinhos pousam nela sim Que os passarinhos pousam nela sim Perto da árvore tem uma ponte Perto da árvore tem uma ponte E por baixo dela passa um rio assim Que por baixo dela passa um rio assim Está trovejando, escurecendo Fecha a janelinha, já vai chover Fecha a janelinha, que já vai chover A atividade de hoje nós vamos fazer em uma folha Uma casinha e uma janelinha que ela fique aberta Vamos lá? Para fazer a nossa casinha, o que você pode utilizar? Você pode utilizar um rolinho de papel higiênico E daí como é que a prof fez? A prof cortou ele em tirinhas, assim E daí a prof pintou Pode ser com canetinha Pode ser com giz de cera Pode ser com cola colorida Pode ser com tinta Você aí na sua casa que vai decidir Com o material que você tiver Aqui a prof fez um com tinta Com cola colorida Um com giz de cera E um com canetinha Ou você também pode fazer Com palitinho de churrasco Palitinho de picolé O que você tiver aí na sua casa A prof vai usar os dois Como é que a prof vai fazer? Numa folha A prof vai quebrar O palitinho Desse tamanho aqui Tá bom Você sempre peça ajuda Para o seu papai Para a sua mamãe Tá bom? Porque esse aqui é muito perigoso E ele pode fazer do dó Ó Ficou assim A prof vai usar somente dois Que é para Para o telhado da nossa casinha E a prof vai usar Dois palitinhos Feitos com um rolinho De papel higiênico A prof vai colar A prof vai usar três No caso, né? Rolinho Papel higiênico A prof vai colar Aqui na folha Vamos lá colar também? Para isso A prof vai precisar Da cola E a prof vai colar Estilo na casinha A prof vai colar Um desse palitinho Feito com um rolinho De papel No lado Eu vou passar a cola Ó No outro A prof vai colocar No outro lado Ó E o outro desse palitinho Feito com um rolinho De papel higiênico A prof vai colocar Embaixo Ó Ficou assim Agora Com os dois palitinhos De churrasco A prof vai fazer O telhado Da casa A prof vai passar A cola No palitinho E vai colar Aqui na folha Ó E vai colar E vai ficar Assim Olha só Que linda Nossa casinha Agora Para nossa janelinha Nós vamos precisar De um pedaço De folha Aqui a prof Está usando Uma folha colorida Aí na sua casa Como a prof Já havia falado Você pode usar Uma folha branca E pintar Ou com canetinha Ou com giz de cera Vai ficar ainda mais divertido A prof vai cortar Um quadrado Para que É Que caiba Aqui dentro Dessa casinha A prof vai pegar A tesoura Lembrando Que a tesoura É sem ponta E sempre tem que pedir Ajuda para o papai E para a mamã Tá bom A prof vai cortar Um pedaço Ó E vai colar Somente Um ladinho Da janela Assim A prof vai mostrar Para vocês Ó Somente Um pedaço Para a janelinha Poder abrir Tá bom Ó Ficou assim Olha aqui Abre a janelinha Para o sol entrar E daí Para ficar Com cara De janela A prof Vai pegar Uma canetinha E vai fazer Um risco Aqui no meio Ó Opa Caiu aqui O telhado Da nossa casa Não faz mal A gente cola De novo A cola Ainda não Tá Não tá Bem seca Ó E ficou pronta A nossa casinha Se você quiser Você pode desenhar Um sol Pode desenhar Um matinho Vai Do jeito Que você quiser Fazer a sua casinha Com a janelinha Aberta Tá bom Tchau 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 Tchau